Após muito tempo de luta dos defensores dos animais, a Secretaria de Meio Ambiente do município de Rolim de Moura contratou um veterinário com a missão de analisar as denúncias de maus-tratos aos animais, especialmente cães e gatos, atuando em conjunto com o Centro de Zoonoses do município. O médico veterinário Walter Cleo é o veterinário responsável por examinar denúncias de animais que possivelmente sofrem de maus-tratos, coletando provas e laudos que embasaram denúncias contra os agressores. Ele destaca o processo de sua atuação. Não vão ter características, tá? A gente vai por denúncia e alguns animais, por exemplo, está preso. Tem animal que está lá preso e ele está preso 24 horas, ele não é solto. Esse animal está em maus-tratos. Saúde, a gente vai chegar lá e ver se o animal vai estar com a saúde em dia, se não vai ter ectoparasita, se vai estar cheio de carrapatos, essas coisas, se ele não vai estar com alguma doença, alguma patologia. Vamos ver a alimentação dele, como é que está, se ele tem água, se ele tem um local para ficar quando chove, o espaço que ele tem para andar, todas essas coisas a gente vai estar olhando ali para ver se é maus-tratos ou não. O secretário de meio ambiente, Edson Bavaresco, detalha os motivos que levaram à contratação do especialista. A secretaria de meio ambiente contratou um veterinário só para cuidar dessa parte, porque nós temos o SUSCAI, mas são eficazes ambientais. Eles não têm experiência nem treinamento para poder ver se um cachorro está tendo maus-trato ou não. Às vezes o maus-trato é uma ferida, às vezes são uma doença que o fiscal não consegue detectar. O veterinário sim, pois é o ramo dele. Hoje a secretaria de meio ambiente de Rolim conta com o veterinário para fazer essas verificações. Ele vai em loco, verifica certinho as demandas e vem e me apresenta o relatório. Edson Portes, membro do grupo de amigos Amivira-Latas, celebra a iniciativa. Nós somos um grupo de amigos, o Amivira-Latas, e esse grupo de amigos se reúne para tentar, na medida do possível, no desempenho de cada um, desenvolver alguma função voltada à causa animal. A gente fica muito feliz com esse veterinário que veio agora, porque a questão dos maus-tratos de animais é uma questão muito complexa. E nada melhor do que um técnico para ir ali e dizer se aquele animal realmente está sofrendo um maus-trato, ou se esse animal está com alguma doença, se esse animal está passando por alguma situação que não caracteriza o maus-trato, mas sim simplesmente uma patologia ou coisa do gênero. A lei nº 14.064, de 2020, aumentou a pena para quem comete maus-tratos contra cães e gatos. A pena inicial configura reclusão de 2 a 5 anos, mais multa e retenção de guarda. A causa exige a cooperação dos mais diversos setores da sociedade. As denúncias de maus-tratos podem ser realizadas diretamente à Secretaria de Meio Ambiente, pelo telefone 3442-3100, ramal 3009 e pelo 190 da Polícia Militar.